Olá, o Justiça em Questão fala sobre o direito das mulheres. As mulheres é a legislação que defende a igualdade, uma história marcada pela luta na garantia de direitos. Saiba como o Código Penal trata os crimes cometidos contra a mulher. Criada para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha busca amparar relações afetivas e familiares. Além da violência física, outros tipos de agressões chegam até as mulheres. Uma das mais recentes é a exposição de vídeos íntimos. As atividades desenvolvidas na escola para meninos e meninas podem condicionar atitudes sexistas? Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.